Vamos falar um pouquinho também sobre Ciro Gomes. Ontem tivemos uma entrevista que repercutiu bastante com o ministro da Educação Camilo Santana, ele que se afirmou decepcionado com o ex-prefeito Roberto Cláudio, que está apoiando André Fernandes e o ex-presidenciável, o ex-ministro Ciro Gomes do PDT, reagiu, rebateu, nesta quarta-feira, dia 16, críticas feitas pelo ministro da Educação Camilo Santana do PT contra o apoio declarado pelo ex-prefeito Roberto Cláudio a André Fernandes do PL no segundo turno da eleição aqui em Fortaleza. Lembrando que em entrevista ao Povo News, na manhã de ontem, o petista se disse surpreso negativamente com a postura do ex-prefeito com quem manteve a aliança por diversos anos. Camilo afirmou o seguinte, abre aspas, A decepção é porque o Roberto sabe o que nós enfrentamos na pandemia, disse o ministro, destacando o histórico de André Fernandes em movimento que minimizou impactos da pandemia e criticava a aplicação de vacinas contra a doença aqui no país, também contra medidas sanitárias. Nas redes sociais do Povo, Ciro Gomes comentou o seguinte, você vai ver na sua tela também, Um traidor vendido como este não tem nenhuma moral para criticar ninguém, nepotista, afirmou o pedetista. Logo depois, ele apagou essa publicação, mas o print é eterno, como vocês podem acompanhar aí na sua tela. O Instagram do Povo publicou um vídeo com essa declaração de Camilo Santana e rapidamente Ciro Gomes então reagiu e fez esse comentário. Vou repetir para vocês, está aí na tela. Um traidor vendido como este não tem nenhuma moral para criticar ninguém, nepotista, está aí então a fala de Ciro Gomes.